O personagem do dia! Fala aí! Fala aí quem? Tassiano. Quem? Ah, do Bahia! Pensei que você ia pôr o pegurário de novo. Não, merecia. O Tassiano marcou o gol da vitória contra o Vasco em São Januário, hein? O jogo foi lá no Rio e garantiu os primeiros pontos do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Ah, sim. Aí, ó, não vinha bem, né? O Manuelito, que é presidente da Sanasa em Campinas, torcedor do Bahia. Encontrei o Manuelito, hoje ele estava dando entrevista aqui pro Heitor Fredo, no programa hoje de manhã. E também o Tiago Prudente. E ele estava felizão, cara. Ele é torcedor do Bahia. E o Bahia conseguiu pontuar o jogo duro, hein? Difícil. E o Vasco vinha bem. Vinha bem. Vinha bem.